O Internacional fez hoje a sua pior partida em 2024. O sinal de alerta está ligado em cima desta incompetência de um time modorrento, desorganizado e fraco. Ei, ei, ei! Tá acompanhando o comentário aí? Legal! Mas antes, presta atenção no baldácio aqui. Tu teve uma dívida expressiva, não conseguiu pagar, te atrapalhou e agora tu tá com o nome sujo, CPF negativado, CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito. Tu tá sem crédito, sem conseguir fazer nada. Vamos resolver isso? Ah, baldácio, eu tenho que pagar o que eu tô devendo pra resolver até. Mas tu pode limpar o teu nome agora, antes de quitar o que tu tá devendo, com a Life Assessoria. Tá aqui na tela o WhatsApp. Numa ação rápida, segura e eficaz, a Life Assessoria vai limpar o teu nome antes de tu quitar o que tu tá devendo pra tu voltar a ter crédito, poder trabalhar e fazer tuas coisas. Chama eles agora aqui, tá bom? Vambora! Falido. O time do Inter faliu. Hoje é 18 de agosto de 2024. 18 de agosto. O time de 100 milhões de reais faliu. Sucumbiu. Está jogado a sarjeta. Desceu pelo bueiro. Foi pro esgoto. O time de 100 milhões de reais. O Internacional, que esteve em campo ontem, sublinhou uma situação que talvez em determinados momentos a gente tenha se recusado a acreditar. De que o Internacional é um time falido em todos os âmbitos. O time de 100 milhões de reais não tem nada taticamente, não tem nada tecnicamente e é um time amorfo psicologicamente. Nós não temos nada. Mas cabe algumas reflexões que eu considero importante. Esse time do Internacional é um time descomprometido. A gente percebe realmente isso? Tá bem. Eu também acho. É um time que não tem poder de reação, que a gente até achou que tinha ameaçado acontecer lá no confronto contra o Juventude. É um time sem poder de reação, é um time amorfo, né? Vocês já viram o Walking Dead? Vocês já viram o Walking Dead? Legal. Uma das melhores séries de todos os tempos. É o Inter. São zumbis dentro de campo. São zumbis dentro de campo. Mas aí eu pergunto pra ti. Porque eu recebo recado assim. Ah! O time descomprometido. Esses jogadores. Esse Valência não quer nada com nada. O Thiago Maia não quer nada com nada. Eu não sei quem não quer nada com nada. Eles sempre foram assim. Por que que o Valência na seleção do Equador não era assim antes? Só tá sendo no Inter. Por que que o Alário campeão com o River Plate não era essa caricatura lá? Por que que o Thiago Maia no time vencedor do Flamengo não era descomprometido como tá aqui? Por que que todos quando chegam no Internacional ficam descomprometidos? Será que não é porque este clube... Será que não é porque este clube neste momento tem o DNA da derrota? O Internacional tem hoje cravado como um chip debaixo da pele a derrota. Existe um chip embaixo da pele de todo mundo que chega no Internacional que diz assim ó... Derrota. E o DNA da derrota introjeta nas veias, no sangue de todos e todos se tornam perdedores no Internacional. Todos. Até os vencedores. Até os vencedores. Thiago Maia ganhou tudo. No Inter virou um perdedor. O Alário ganhou Libertadores protagonista. No Inter virou um perdedor. Por que todos se tornam perdedores? Por que que muda grupo a cada ano no Inter e todos, desde que essa gestão assumiu, são perdedores? O DNA da derrota. A derrota está impregnada em cada canto do estádio Beira Rio. Esta direção colocou quadros de derrota em todos os ambientes do Beira Rio. Quem chega no Beira Rio tem que assimilar a convicção do clube. Tem que assimilar a maneira de trabalhar do clube. A maneira de trabalhar do Internacional neste momento é perder. Se tu não é um derrotado, se tu não é um perdedor, tu não pode estar no Internacional. Opa, Thiago Maia, tu era um vencedor antes? Só um pouquinho, deixa eu te avisar. Aqui tu tem que ser descomprometido e perdedor. O que que é isso, cara? O que que é isso que acontece no Internacional? Não há evolução. O Inter involui, eu repito, o Inter fez hoje o seu pior jogo do campeonato. Senhoras e senhores, nós perdemos hoje para o Atlético Goianiense, lanterna da lanterna da lanterna da competição. Eles não tinham ganho um jogo dentro de casa. De quem eles foram ganhar? Na 24ª rodada, eles ganharam o primeiro jogo em casa de quem? Da gente! Do time de 100 milhões de reais! O Inter jogou dois jogos contra este time lanterna, empatou no Beira-Rio e perdeu lá em Goiânia. O armário de fracassos de Alessandro Barcelos não para de nos apresentar gavetas. As gavetas se abrem, se coloca lá mais uma vergonha e se fecha. Abre outra gaveta, se coloca mais um fiasco e se fecha. E quando a gente pensa que todos os armários já têm fiascos e vergonhas ocupados, todas as gavetas estão ocupadas, vem lá mais uma gaveta que se abre para colocar mais uma vergonha e um constrangimento para a torcida do Internacional. Hoje, mais uma gaveta foi aberta e nós, de novo, estamos diante de uma vergonha. Eu tenho vontade de enfiar um saco de papelão na minha cabeça da vergonha que este Inter me faz passar. Por que, eu repito, que todos se tornam perdedores e descomprometidos quando chegam no Internacional? Até os vencedores. O Fernando era um louco, o polvo era o apelido dele no Sevilha. Por que todos se tornam amorfos? Por que todos se tornam zumbis quando chegam no Internacional? Por que todos se tornam zumbis quando chegam no Internacional? O que é falta de cobrança no Inter? O que acontece? Pois vejamos. Primeiro, não há nada do trabalho do Roger no Inter até agora. Nada. Nada. O Inter não evoluiu nada. O Roger, inclusive, tem feito alguns ornitorrincos táticos na reta final dos jogos. Essa história do Roger de terminar os jogos com dois centro-avantes dando chuveirinho na área, desculpa. Desculpa. Não é isso que eu esperava dele. Não é isso que eu esperava dele. Então, não há nenhuma evolução tática. Nós temos falências individuais absolutamente importantes. Importantes. São caricaturas dentro de campo. O Wesley é uma caricatura. O Alário, pelo amor... O Valência nem se fala. O Valência, sim. O Valência, sim. Tá. Nós passamos a semana dizendo, gurizada, virou o fio. O cara tá deprimido, abatido, tal. Hoje, de novo, tava assim. Se o Inter não tá encontrando solução pra levantar esse cara, então tira ele do time. Pra botar quem? Não sei. Então, tira. Mas por que que ele ficou assim? Por que que o Alário ficou assim? O Alário tá perdendo... O Alário é um centro-avante, fazedor de gols. Tá perdendo gol debaixo da goleira. Hoje ele perdeu dois gols inacreditáveis. O que que acontece? Sai caminhando de cabeça baixa. Todo mundo... O Wesley... O Wesley passou o segundo tempo hoje inteiro. Como se estivesse cagando. Rifando bola pra dentro da área. Rifando bola pra dentro da área. O que que acontece com o Internacional? Qual é o nosso futuro? O que a direção, o que a atual gestão Barcelos ainda nos reserva? Só falta uma coisa. A gestão Barcelos já nos promoveu todos os desastres, vergonhas e fiascos imagináveis. Só tem uma que ela ainda não fez. Que foi nos levar pra Série B. E eu tenho medo disso. O que aconteceu hoje é de time que vai brigar pra não cair. É de time que vai brigar pra não cair. Não tem nenhuma desculpa que não venham com desculpa no vestiário. É capaz de no vestiário alguém falar que tava calor demais hoje. Era só o que me faltava. Eu tenho muito medo do que vai acontecer com este time. O time do nosso coração. O Inter que a gente tanto ama e que há quase quatro anos não faz outra coisa a não ser fazer a gente passar vergonha. Mas eu repito. Sempre que a gente acha que chegou no fundo do poço, vem o Alessandro Barcelos com uma pá e cava mais um pouquinho pra mostrar que o fundo do poço sempre pode ser mais embaixo. Hoje, bota na coleção mais um fiasco. E o que ele significa, nós saberemos na sequência. Eu tenho muito medo do que pode significar. Eu tenho muito medo do que esse Inter ainda pode nos aprontar. O ano de 2024 ainda não acabou. E pelo jeito, a nossa única intenção neste restante de campeonato brasileiro vai ser completar os 45 pontos. Pra não cair. E vamos lá. Eu não tenho certeza se completa. O que aconteceu hoje foi muito grave. O significado dessa derrota de hoje é gigante. Pela derrota em si, pra quem foi a derrota e especialmente como foi a derrota. Walking Dead. Nós tínhamos em campo hoje zumbis que não sabiam onde estavam, o que fariam, o que fizeram. Não havia um sentido de alegria, de tristeza, nada. Apenas um olhar pro nada. O Internacional hoje era um time sem vida. Sem sangue e sem vida. São zumbis dentro de campo. Zumbis. E como são todos ao mesmo tempo, eu repito. O DNA da derrota. O Internacional hoje passa a impressão de que todos que chegam no clube têm um chip colocado debaixo da sua pele pra que todos se tornem derrotados, perdedores e sem comprometimento. Eu tô realmente muito, muito preocupado com o que nos reserva ainda na temporada. O que aconteceu hoje foi muito forte e cabe, efetivamente, a nossa reflexão.